Salve, salve galera do Mercado Pet, estamos de volta com o primeiro podcast pet do Brasil. E aqui só passa fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, pessoas com a vida muito mais interessante que a minha. E a pessoa que está aqui, que é a médica veterinária, a doutora Maria Cecília, do Metrópole Pet Shop. Uma grande veterinária, conhece muito e tenho certeza que vai agregar muito, não perca esse podcast. Uma ótima tarde, doutora, tudo bem? Tudo bom, ótima tarde para você também. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz, fiquei feliz que realmente a doutora aceitou, vai agregar, a gente já se conhece das matérias que a gente fez lá na Gazeta, falamos já sobre banhitosa. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto, tem muito assunto. A gente gosta dos bichos, né? A gente tem o mesmo amor, a mesma causa, então vai ser um bate-papo muito gostoso. Legal, obrigado. Doutora, formada pela USP. Isso, eu me formei em 1994, nem sei se é bacana falar, mas são 30 anos, 30 anos já. Conhece pouco, quase nada, né? A gente já passou por algumas fases, né? Agora, graças a Deus, a gente está na melhor fase. Agora o PET está muito mais próximo, muito mais próximo. Eu peguei aquele ainda que morava lá no quintal, não tinha muitas marcas de ração, não tinha muito brinquedo, não tinha muito exame, não tinha exame de laboratório, muitos laboratórios veterinários, cresceu muito a medicina veterinária, né? E isso é um grande orgulho, é uma boa chance pra gente oferecer uma boa qualidade de vida pros animais. Você pegou aquela transição, né? De que o PET vivia no fundo de quintal, né? E depois o PET virou membro da família. O PET hoje sobe da cama, o PET faz parte do dia a dia da família. Sim, a gente pegou isso. A gente pegou aquele animal, não tinham tantas raças, não tinha tantos recursos, né? E não tinha tanto afeto. Claro, quem gosta sempre gostou, né? Não digo que antigamente, quando não tinha tanto recurso, a pessoa gostava menos de animal. Ou maltratava. A pessoa gostava, lógico que gostava. Mas a cultura era outra, isso, quem gostava muito, quem tratava como filho, era o diferente. Agora não. É verdade. Agora não é o diferente. Você tá falando, é verdade? Porque eu lembro quando eu tinha meus 15, 16 anos, e eu via às vezes uma tutora, né? Chamando o PET de filho, eu falava, meu, que absurdo chamar o cachorro de filho. Chamava mais atenção. Muita gente que tá em casa, acho que tá se espelhando nisso. Fala, pô, eu também pensei nisso. E hoje eu chamo a minha cachorra de filho. Sim, tem gente que fala, imagina, cachorro não é filho. Mas quando ele não tá na situação. Porque quando o cachorrinho entra dentro da sua casa, dali a pouco ele é, ai, meu filhinho. Ou então, quando um jovem adulto da família, que ainda mora com os pais, pega um cachorrinho. Ah, mas não vai entrar aqui. Não vai ser meu neto, não. Eu não sou neto de, não sou avô de cachorro. Ah, mas não dá, a segunda semana vem aqui com o vovozinho. Vem aqui amor de vovó. Então, os pets conquistaram esse lugar. Eles sempre demonstraram amor, afeto, gratidão. Os humanos que foram mais recentes, demoraram. O pet ficava mais lá no fundo do quintal e era um cachorro. Agora ele é um familiar. Você tá falando, né? Minha mãe e meu pai nunca tiveram pet. E quando eu peguei a Laila, minha cachorrinha, minha mãe foi pra casa. E no primeiro dia ela ficou assim, no segundo dia ela ficou assim. Uma semana a cachorra tava dormindo na perna dela e ela chamando, vem cá com a vovó. Então, bebê de vovó. Eu falei, o cachorro, o animal conquista. Conquista, conquista, conquista. E você viu muita mudança? Muita mudança. Em parte da medicina veterinária, em parte de produtos, alimentação. Mas muita mudança, muita mudança. A gente tem mais acesso à informação. Então, o dono também tem mais acesso à informação. A gente não tinha rede social. Verdade. Não tinha rede social, não tinha internet. Eu ainda sou de um tempo que não tinha internet. Então, não tinha tanta informação. O animal ia pro veterinário, às vezes, quando já não dava mais pra fazer nada. Ele tava bem. Ai, meu cachorro tá bem. E agora, do nada, ficou ruim. Será que foi do nada? Já fez algum exame, alguma vez na vida? Não, ele nunca foi no veterinário. Então, faltava essa rotina. Pra nós também faltava essa rotina. A mulher tem mais o hábito de frequentar médico todo ano. Mulher vai no ginecologista todo ano. Homem vai. Homem não vai. E aí, o índice de mortalidade nos humanos, pra mulher e pra homem, é diferente. Então, o cuidado com a saúde faz diferença na longevidade, na qualidade de vida. E isso não é diferente pros pets. E como agora tem mais clínicas veterinárias, mais veterinários, a medicina veterinária tá mais exposta na mídia. Os animais adquiriram esse status social que a gente tá falando. Então, tem mais recursos. Eles tão mais longevos. Eles têm mais brinquedos. Eles têm mais caminhas. Eles têm cirurgias mais complexas à disposição. Tomografia, ressonância, ecocardiograma. Eles têm quase tudo o que nós humanos temos. Então, tá muito bom pra eles. A gente era numa época que, pra ter informação de animal, ou passava no Globo Repórter, alguma coisa sobre animais. Ou você assistia um Globo Rural, na época. Exato. Não tinha informação. Hoje, você coloca no YouTube ali, qualquer coisa. Acabou. Eram agropecuárias, né? Exatamente. O pet shop era agropecuária. Exato. As coisas de veterinária, elas eram vendidas junto com sela, junto com ração pra cavalo, junto com produto de piscina. Isso, verdade. Porque quem tá num sítio tem a piscina. Então, tinha piscina, samambaia, sela, butina, vaso agrotóxico lá pra bicho, pra bicho da planta. E tinha lá um talco pra pulga. Geralmente, na estrada, né? Exato. Que você ia pra cotia, você ia pra não sei o que. Tinha aquela... Tinha uma qualidade de ração, quando muito duas. A granel, né? Saco aberto. Deus sabe lá o que tinha naquele saco. É verdade. Olha só que mudança. E agora, a quantidade de alimentação que tem pros animais, a qualidade das alimentações, né? Cada vez melhor. Tem remédios de todos os jeitos, tem comprimido palatável, tem remedinho que coloca na nuca que o animal não precisa engolir. Aquele que não gosta de engolir, então passa na nuca. Aquele que não deixa chegar perto, dá um palatável, que ele engole, ele pensa que é um petisco. Então, tem muito recurso. Tá muito bacana. Legal. Doutora, vamos falar de um assunto assim que o pessoal não se atenta tanto, mas eu acho que é o mais importante, que é quando você pega um animalzinho, a vacinação. Sim, precisa, né? Chegou o bichinho, o que que faz? Então, aí também vai depender que idade que chegou esse bichinho, né? Mas a gente vai pensar, a primeira coisa mesmo que se pensa é a vacinação. A vacinação é uma atitude de prevenção, muitíssimo importante, mas não é a única. A gente tem diversas prevenções. Tem doença viral, tem doença bacteriana, tem doença transmitida por vermes, tem doença transmitida por picada de mosquito. Então, a gente previne com vacina, previne com antipulga, previne com vermífugo, previne doença com ótima alimentação, previne doença com banho adequado, com a frequência. Então, acho que a primeira consultinha ali, as primeiras orientações são muito importantes pra gente definir pra aquele indivíduo, e isso é individual mesmo, porque um cachorrinho de um ano, ele tem prevenções que o de oito é diferente, que o de dois meses é diferente, que o que veio do canil já tá mais ou menos cuidado, é diferente do que aquele que a gente pegou na beira da estrada. Entendi. Eu até anotei aqui, ó, tava vendo, as vacinas anuais é a V10, a V4 e a raiva, é isso? São as básicas? Tem várias vacinas, várias vacinas, né? Então, nesse momento a gente também vai definir, porque o protocolo de vacinas, a gente tem vacinas com oito doenças, que protege contra oito doenças, seria uma V8, tem uma V10, que protege contra dez doenças, tem as vacinas que protegem só contra duas doenças, que em muitas marcas se chama vacina PUP, que é uma vacina que se faz com 45 dias, bem novinho, tem a vacina antirrábica, tem essa V4, que geralmente é pra gato, protege contra quatro doenças, mas tem a V3 e tem a V5, então é o médico veterinário que vai definir qual é o desafio desse animal, ao que ele tá exposto, eu vou prevenir de tudo, eu vou prevenir daquilo que ele tá exposto, eu vou prevenir em que momento, né? Vou prevenir todo ano, ele pode tomar vacina todo ano, será que ele é oncológico e se ele tiver em tratamento de câncer, ele vai tomar vacina todo ano? Talvez não, talvez não precise, talvez não possa, então tem momentos, isso é sempre definido individual, os protocolos assim, gerais, falam com a maioria da população, né? Então, pra falar com a maioria da população, todo animal deve tomar vacina todo ano. Entendi. A antirrábica é obrigatória por lei, é todo ano. Tem a ver com a região também? Tem a ver com os desafios... Tem a ver com o animal que vive na região sudeste, nordeste, a vacina tem alguma... Tem as prevalências locais, leishmaniose, leishmaniose tem as áreas endêmicas. Verdade, verdade. Existe uma vacina contra a leishmaniose também. Existe uma coleira pra prevenir que o mosquito que transmite a leishmaniose fique perto do animal. Então, vai depender das doenças daquela região também, dos hábitos do animal, da condição de saúde dele. Tudo isso é um... Então, não é só passar pra vacinar, né? Tem que ter um raciocínio. O veterinário vai pensar naquele ambiente do animal, nos hábitos de vida dele, na idade dele, na condição de saúde dele, que vacina que ele precisa. Legal. Quando eu anunciei que a doutoria vinha aqui, o pessoal pediu pra fazer uma pergunta. Jorge, pelo amor de Deus, pergunta isso. Animal, cachorro, pet, gato, se tomar uma picada na mosquito da dengue, pode pegar dengue? Então, o mosquito da dengue, pros cães, ele transmite dirofilariose. É o mesmo mosquito. Então, agora a gente tá meio preocupado com isso. É o mesmo mosquito. É o mesmo mosquito. Então, estamos um pouco preocupados. Pode acontecer de transmitir a dirofilariose para os cães. A dirofilariose é o verme do coração. É conhecido popularmente como verme do coração. Então, o mosquitinho pica, esse verme vai pela circulação e ele vai morar dentro do coração. E aí, ele faz casinha, faz uma família, vira como se fosse um novelo de lã dentro do coração. E, claro, isso traz transtornos cardiocirculatórios. Tem tratamento, mas é uma doença séria. E aí, como a gente tá falando de prevenção, né? Melhor é prevenir. Como é que previne a dirofilariose? Tem coleira, né, que afasta o mosquito. Tem remédio oral pra prevenção. Tem uma injeção. Então, pra cada cão também, a família pode decidir junto com o veterinário, qual vai ser o método que vai usar. Mas é importante prevenção. Entendi. Aquele que coloca na nuca também é? Também tem. É, como é que é? Pipeta. Pipetas. Pipetas, né? Isso, as pipetinhas. Tem pipetas que previnem. Que fazem a prevenção. Umas sim, outras não. Depende do princípio ativo da pipeta. Mas tem prevenção de dirofilariose em pipeta, em comprimido e em injeção. Essa doença é aquela que o pessoal falava, que, por exemplo, pegava mais na praia. Exato, exato. Porque antes tinha mais mosquito na praia. Mas e agora? Verdade. Agora os mosquitos estão em todos os lugares. Aqui em São Paulo a gente tá tendo uma epidemia importante. E a gente sabe que da dengue, o transmissor é mosquito. Então não dá mais pra afirmar que só tem mosquito agora em área de lagos, litorâneos, áreas de cachoeira. Os mosquitos estão em toda parte. E por que que não pega a dengue? O ciclo não fecha? É isso? Dentro do animal? Porque assim, a doença tem que fechar um ciclo. Não sei se tem... Algumas doenças são espécies específicas, né? Então a gente tem procão como doença transmitida por mosquito. Importante, dirofilariose, leishmaniose também é transmitida por mosquito. Mudam as espécies de mosquito, mas cada... Pra nós humanos tem a dengue. Pra eles tem outras. Então tem doenças que são espécies específicas, que não são zoonoses. As zoonoses são doenças que são transmitidas ali entre as espécies. E várias espécies pegam. Exato. O covid animal, se não me engano, até pega, mas... É, mas não ficou nada... Foi muito controverso no começo da pandemia, né? Se tinha, se não tinha. Se esse vírus era uma contaminação, mas não ia desenvolver. E não ficou nada provado de animal com covid. É, o que eu tava vendo, parece que tem alguma coisa, mas age na parte intestinal. Eu tava vendo os comentários daqueles veterinários falando sobre isso. O coronavírus nos cães é diferente. Diferente. É diferente, né? As coronaviroses são diferentes. São outras doenças, não é o vírus da covid. A família do vírus é a mesma, mas as doenças são diferentes. Caramba. Então o pessoal que tá assistindo aí, o jeito que a gente tem de se prevenir nós é passando repelente. Sim. Eu sou o neurótico do repelente. Até descobriram o horário da picada do mosquito agora, né? Pois é. Que parece que é das seis às sete horas da manhã, que ele age. Tem os hábitos, né? Cada espécie tem os seus hábitos. Os cães têm os seus hábitos, os gatos têm os seus hábitos, os mosquitos também. E o mosquitinho forte, né? Pois é. Tá difícil, né? Tá difícil, tá difícil. Mas pros cães tem aí coleiras que são repelentes. São repelentes. São repelentes. Ajudam na prevenção, né? E aí, sair do ambiente também, né? Se já tá descrito aí o horário do mosquito, vamos procurar um ambiente fechado, né? Colocar tela. A gente não pode brincar com essas coisas. É doideira. É doideira. Quem já pegou aí fala que o negócio é feio. É. E outros cuidados que a gente tem que ter hoje com os animais? Por exemplo, a importância de um check-up. Ah, é super importante, né? A prevenção, ela é mais barata, ela é mais rápida. Ela é menos dolorida pro animal. Ela é menos dolorida pro bolso do dono. Ela ajuda todo mundo, né? E é muito importante também pra quem trabalha com cão e gato ou com outros animais até. Serve pra tudo. Serve até pra espécie humana. Se a gente tá trabalhando com animais, e eu sei que você tem aí um grande público de lojistas, né? De pessoas que trabalham no mesmo ramo que a gente. É importante, porque você também tá ali trabalhando com o seu cliente. Você tem afeto por aquele cliente. Você quer o melhor pra ele, né? Então você oferece o melhor pra ele. Faz parte da nossa profissão educar o cliente. Mostrar pra ele que check-up não é frescura. Que check-up vai te mostrar. Porque tem gente que fala assim, vou gastar dinheiro à toa. Ou então pior, não vou procurar. Porque quem procurar acha. É melhor não saber. Mas... A hora que pega a bomba já tá... Se você não sabe, não quer dizer que você não tem. Se eu não for no oculista... Verdade. Não quer dizer que eu não seja cegueta. Quer dizer que o meu olho tá se esforçando porque eu não procurei o oculista. Eu tô com dor de cabeça e eu não sei nem porquê. Mas o meu olho não melhorou porque eu deixei de o oculista. Então o animal, quando ele faz o check-up, não é... Ai, quem procura acha. Que bom que quem procura pode achar e pode não achar. Se não achou, ótimo. Você tem um ano de tranquilidade pela frente. Se você achou, vamos ver o que dá pra fazer. Ainda bem que achou. Achou antes do sintoma. Porque se você encontrou, achou, é porque você não tava desconfiado de nada. Então tava assintomático. A gente sabe que os animais têm doenças assintomáticas. Assim como a gente, né? Assim como a gente. Gente, pressão alta. Quanto tá a minha pressão agora? Sei lá. Deve tá alta que eu tô dando entrevista aqui pra você. Deve tá alta. Não é? Vai saber. E aí o cachorro tá lá com hipertensão. Ele fala. Ai, hoje acordei com uma tontura, uma zonzeira. Não tô bacana. Aí ele fica deitadinho ali. Não falou nada pra ninguém. O dono fala. Nossa, ele tá deitadinho. Ai, é porque fulano viajou. Ele tá com saudade. E se não for saudade? E se for tontura? E se for mal-estar? É verdade. E se for dor de cabeça? São sintomas que a gente não tem como saber. Então a gente tem que fazer um check-up. E o check-up vai mostrar pra você se o animal tá saudável ou se ele tem alguma coisa que precisa melhorar. E os recursos são muitos. A gente vai conseguir melhorar. É, às vezes um simples exame de sangue já vai mostrar muito, né? Exato. Sabe? Uma consulta ali. O exame de sangue é uma coisa tão rapidinha. Todo mundo já coletou sangue. É quase indolor. Sim. Uma picadinha. Uma picadinha do bem, a gente brinca. Porque tira uma amostrinha ali, 2ml, você já tem um panorama da vida. Você já descobre um monte de coisas. E aí você, se precisar, muda a ração. Se precisar, muda a rotina alimentar. Muda hábitos de vida. Faz um remedinho, um suplemento. E resolveu. Você sabe que eu vejo muitos médicos veterinários hoje se espelhando em médicos humanos, falando assim, eu sou médico da saúde, não de doença. Exato. Então isso é legal, né? Porque hoje, por exemplo, na medicina humana, a gente tem um médico do esporte, a gente tem um médico do emagrecimento. E o pessoal fala, eu não trabalho com doença, eu trabalho com prevenção. Eu vou trabalhar pra não deixar você doente. Sim. E eu vejo muitos veterinários já fazendo isso. Ó, eu não quero ter o cachorro doente aqui. Eu quero ter o cachorro saudável. É a parte mais gostosa. Eu quero que você venha uma vez por ano aqui, a gente faça o exame, ó, tá tudo ok, tá tudo bacana. Ou dê uma alteraçãozinha aqui, tá um pouquinho alto a creatinina aqui, vamos baixar, vamos. Eu acho que a ideia seria essa, né? Sim, nossa. Não sei se tem coerência com o que eu tô falando aqui. Exatamente isso, exatamente isso. Tá perfeito. Porque imagina a nossa felicidade de, poxa, achei uma coisinha aqui, mas ó, rapidinho, a gente vai contornar e no próximo check-up você vai ver, vai tá melhor. E olha a frustração, tanto pra mim como veterinária, pros meus colegas, pra um dono de loja, pra um dono de animal. Poxa, encontramos tarde demais. Agora que ele, aí ó, deitou, não levanta mais, vamos fazer o exame, não tem mais o que fazer. Se a gente tivesse visto há seis meses atrás, é muito frustrante. Então, para o dono do estabelecimento, é importante fazer essa educação, porque também a gente se sente meio culpado. Poxa, por que eu não avisei que tinha que fazer o check-up? Tem que avisar, tem que insistir, né? É uma cultura que a gente tá ainda crescendo, é como eu já disse, o animal galgou aí muitos degraus, mas esse do check-up ainda não tá instituído na rotina. A vacina já tá instituída na rotina. A ração tá instituída na rotina. As brincadeiras, algumas sim, outras não. Os passeios, pra algumas famílias já estão na rotina. Ainda tem muito cachorrinho que não passeia. Que ainda não alcançou esse grau de evolução aí, ainda não passou nessa fase do game. Ainda não, né? Ele tem a casa, ele tem a comida, ele tem os cuidados, mas ele não tem acesso ao ambiente externo, ele não tem uma vida estimulante, criativa, divertida. É um outro ponto. E a parte da saúde é a parte do check-up. E olha um outro ponto. A gente conversando aqui, eu costumo falar que médico veterinário, ele não tem muito lado comercial, tá? Não tem. Eu costumo falar assim, que muitos, não tô falando que são todos, não tô generalizando, mas eu vejo muitos médicos veterinários que sentam aqui, que esquece um pouquinho o lado comercial. E tem que ter esse lado comercial, senão você não sobrevive, né? Você não vai viver de presente, de flores, de obrigado, de rosas. Não tem como. Tudo a gente precisa monetizar. Precisa, porque pra você ter um espaço bacana, com equipamentos legais. Isso, pra chegar. Ou, né, pagar um congresso. Eu fui no seu pet shop. Você precisa de dinheiro. Eu fui lá no seu pet shop. Aliás, quem quiser conhecer, Metrópole Pet Shop, tá? Pet shop, assim, lindo, 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 clean. Tem muita coisa lá, mas ele é clean, ele é um ambiente muito gostoso. Depois a gente vai deixar o endereço pra vocês aqui conhecerem. Ah, que bom que você gostou. Fico feliz. Não, muito legal. E eu queria tirar uma dúvida. Às vezes eu entro num pet shop, eu entro numa clínica, e a pessoa não vem me oferecer um vermífugo. A pessoa não vem perguntar pra mim, o atendente não vem perguntar pra mim, olha, a vacina tá em dia. Como é que a gente faz esse treinamento? Ah, precisa, né? O veterinário tem que ter essa conexão com o cara que tá na frente da loja ali, não tem que ter? Ah, tem que ter, porque às vezes as famílias não têm esse conhecimento. A gente que é da área, é uma atitude de marketing, é uma atitude comercial, mas é uma atitude de saúde, é uma atitude de orientação. Eu acho que o dinheiro, ele vem como consequência. Ele é muito importante, a gente precisa dele. O veterinário é um profissional vocacionado, a gente não tem muita facilidade com essa parte financeira, porque é o bichinho. Não, normal. Mas a gente precisa, se você não vai pelo lado financeiro, eu acho que a gente pode ir pelo lado de educação. Você vai tá beneficiando o animal e o dinheiro vai ser uma consequência. Mas se você deixar de fazer isso, você deixa de ganhar dinheiro e pior do que isso, você deixa de ajudar o bichinho. É o próximo, né? Você tem que ajudar, porque não é toda família que tá atenta. A correria é muito grande. As famílias, né? As pessoas trabalham, tem filho, tem vida social, tem academia, tem tanta coisa pra fazer. Você tem que ler livros, tem que malhar, você tem que fazer mercado e você tem que ver a carteirinha do PET, saber quando é que ele tomou vermífugo, saber que ele tem que ter um brinquedinho interativo bacana pra saúde mental do PET. A gente começou a falar de saúde mental de gente há pouco tempo. Falar de saúde mental de PET? Não acho que é uma atitude comercial. Vai te dar dinheiro? Vai, porque tem brinquedo muito bacana que ajuda ele. Sim, vai enriquecer o ambiente. Não é? Vai enriquecer a vida do PET ali, vai se titular. Vai te dar dinheiro, porque você vai ter coisas pro PET brincar, pro PET roer, pra transformar aquele ambiente. Então acaba virando uma atitude comercial. Mas o mais bacana é que é educativo. Se você falar, esse animal precisa tomar um vermífugo. Então ele precisa fazer uma consulta, saber o peso dele, saber quando é que foi, ver se vai fazer exame de fezes. Isso é com um veterinário. Você já fez a sua orientação. Sim. Você vendeu uma consulta? Talvez sim, talvez não. Mas a sua parte de orientar você fez. Você deu a informação. Você deu a informação. Por isso que a conexão, às vezes... Você pode ter aberto uma porta pra fazer uma venda? Sim, ok. Mas é uma venda também, que não é uma venda sem motivo. Esse animal, ele precisa fazer uma consulta. Não pode passar uma vida sem fazer uma consulta. Os animais que chegam lá na clínica pra banho. Chegou pra banho. Eu tô lá... Quantos anos tem o seu cachorro? Oito anos. Nove anos. Dez anos. Já foi no cardiologista alguma vez? Eu sou cardiologista? Eu não sou cardiologista. Ele pode ir no cardiologista que atende na minha clínica, ele pode ir em qualquer cardiologista. Eu falo, então, esse cachorro, pensa. O cachorro tem oito anos, ele vai durar dezesseis? Um bug de oito anos, bracocefálico... Ele já passou dos quarenta. Nunca foi no cardiologista? Nunca fez? Não é? Com o eletro? Não era legal fazer? Era legal. Ah, seu cachorro tem dois, três anos? Ele já fez algum hemograma na vida? Ele já fez algum exame de sangue? Nunca fez? Poxa, você fez 18, 19 anos de idade? Nunca fez exame? Então, a gente tenta orientar. Alertar, né? É obrigatório fazer comigo? Não. Se ele quiser marcar consulta, eu tenho a estrutura pra atender. Mas eu dei... É uma... Um palpite ali, uma pílula de informação. O animal precisa fazer, passar no médico. Não pode ser lá, faz a vacina, a hora que eu vier pegar, você carimba a carteirinha. Porque a vacina não é mais isso. Isso é uma coisa antiga. A vacina é a oportunidade de check-up. Então, ele vai fazer o check-up, se precisar da vacina, se ele tiver condição de fazer vacina. Se for indicado pra ele, a gente vai escolher a vacina. Pra aquele indivíduo, vai fazer. Então, já deu uma nova visão até pra vacina. Mas, às vezes, no próprio banho do pet shop, você tem noção ali, né? A pele desse cachorro tá assim. Quantas vezes? Tá com uma dermatite. Cachorro muito peludo. Às vezes, o dono não tem acesso. A hora que molha, aparece lá um caroço na mama. O dono, às vezes, não viu. Verdade. Aí, o banhista avisa, ou veterinário, ou recepcionista. Ele é obrigado a fazer esse exame. Não é, mas se ele viu, ele avisa. Olha, tem um carocinho ali. Fui passar um sabonete ali, o shampoozinho na barriga. Achei um caroço. Não é melhor fazer uma consulta? Não é? É uma ajuda que você dá para o animal. Usar, por exemplo, usar um shampoo de acordo. Pode evitar uma alopecia. Tudo isso, né? Sempre tem, sempre tem. Então, essas orientações de saúde, elas ajudam o cão. Elas podem gerar lucro pra você. Sim, mas é normal. Mas, gente, é normal. Vai que não gera lucro. Não gerou lucro. Não faz mal. Você fez a sua parte com o bicho. Eu fui no nutricionista essa semana e o médico falou. Falou, Jorge, tá aqui um pouquinho alto. Aqui tá aqui. Vamos ter que baixar aqui. Tá aqui, ó. Você vai ter que tomar uns remédios manipulados. Se você quiser fazer comigo, eu tenho a farmácia aqui. Se você não quiser, tá aqui a receita. Vai lá e copa. Ele fez a sua orientação. Acabou. O cara precisa a parte dele. Cabe a mim, ó. Exato. Eu preciso baixar isso aqui. O triglicérides tá subindo. Colesterol também. Mas é importante, né? Vamos prevenir. Vamos deixar dar uma bucha pra... É a mesma coisa. Vai escovar o dentinho no pet shop. Exatamente. Vai tomar banho. Sempre tem aquela pergunta. Vai escovar o dentinho? Ou então o dono chega e fala. Ah, ele tá muito bafudo. Dá pra escovar bem o dente dele? Aí você vai olhar. Já tem uma doença periodontal. Tem tártaro, tem gengivite. Às vezes tem até dentinho mole. Aí não é a escovação do banho e tosa que vai resolver. E aí você fala, ó. A gente até vai escovar. Bacana. Vamos escovar. Só que precisa de uma consulta no veterinário. Porque o que tem aí já é doença. E o banho e tosa, ele resolve a parte estética. Então, é uma frase. E a doença periodontal é gravíssima, né? É grave. É grave. Não é só problema de bafinho. Ela pode dar uma bactéria pro sangue. Não é só problema de bafinho. Essas bactérias da boca, elas acabam indo. Elas são causa de doença renal. De doença cardíaca. Porque elas fazem danos na válvula do coração. Então, são causas de doenças no corpo inteiro. Não é só o bafinho. Então, é importante. E é uma coisinha muito simples. Às vezes, o dono já deu a dica. Olha, escova bem, que tá com bafo. Já sabe o que tem que fazer, né? Uma limpeza de tártaro. Ele só não sabe que o bafo não vai sair na escovação. Que precisa passar pelo veterinário. Que vai ser... O tratamento de doença periodontal é igual da gente. Tira todo o tártaro. Faz o polimento. Se tem... Já tem tratamento de canal pra cão, se precisar. Caramba! Se tiver dente abalado, molinho. Às vezes, é caso de extração. E aí, se extrai. Tudo isso com anestesia. Com anestesista presente no centro cirúrgico. Com especialista. Faz radiografia. Aquelas radiografias periapicais. Igual faz com a gente. Faz tudo documentado bonitinho. Então, é um trabalho de grande valor. Não é só passar uma escovinha no dente, não. Mas, às vezes, a pessoa não tem informação e não é obrigada a ter, não. Agora, a pessoa que tem um estabelecimento, ela já tem obrigação. No meu ver, ela já tem obrigação. Não é veterinário. É só o logista. Mas ele tá ali, tá no dia a dia. Já informa. Eu não tenho o dentista. Não tenho o veterinário especializado em odontologia. Mas eu te recomendo que procure. Pronto. Muito legal. Bom, doutora. Enquanto a doutora toma uma água aí, eu vou mostrar quais são os patrocinadores de hoje. Você vai mandar chocolate pra ela aqui também? Vou lá. Você sabe? Ô, doutora. O pessoal da produção aqui tá meio abusado agora. Quero só ver. É, tão colocando drone, tão colocando... É que chique. É. É chique, drone. Tão devagar. Eu pensei que o chocolate estivesse pronto aí já, né? Mas tudo bem. Enquanto isso, você quer que eu fale do patrocinador, Dan? Coloca um na tela aí, Dan, só pra enquanto ele prepara o chocolate da doutora aqui. Deixa eu ver quem que é. Vamos lá. Ó, já subiu o... Vamos dar um nome pra esse drone aí, né? É o Pat Drone, é o Drone Awal, Pat Deliver. Pat Deliver acho que já tem, né? Sobe aí então e traz o chocolate pra doutora, que aí enquanto ela come o chocolatinho, toma a agulha dela. Quer um café, doutora? Quer um cappuccino? Obrigada. A água tá ótima, obrigada. Tá toda light, toda zen. Meu Deus tá vendo. Vou comer esse chocolate, você não vai nem ver. A doutora é toda clean aqui, ó. Toda... Vamos lá, dá pra subir isso aí? Subiu? Vamos ver se ele é bom, meu amor. Olha. Ó, 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 moderno, hein? Ó, 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 nossa. Chegando o nosso drone, o nosso chocolate. Ó. Ó, eu quero ver você servir uma caneca de cappuccino. Errou, tá? Era aqui no meio, ó, que você tinha que pousar, tá? Tá ótimo, ó, tá no alcance, tá no alcance, ó. Então tá bom, muito obrigado. Eu vou colocar uma cara de cachorrinho nesse drone aí. Ah, vai ficar bacana. Tchau, Drone, eu vou colocar uma cara de cachorrinho. Parabéns, parabéns, parabéns. Você tá muito bom. Obrigado. Vamos lá. Enquanto a doutora come o chocolatinho dela e toma água, eu vou falar dos nossos apoiadores de hoje. Vamos ver quem tá com a gente. Ah, esse é um produto muito bacana, tá? Que é a hora do lanche do brincalhão. Transforme a hora do lanche do seu pet em uma festa de sabores com sticks, palitos crocantes e 100% naturais. Pessoal, o brincalhão é uma empresa de franca, tá? E é uma das empresas que mais investem em marca própria. Eles têm um leque assim incrível, mas é incrível mesmo de produto, tá? Produtos de qualidade. E o mais legal, o Gustavo Estrela, meu parceiro, meu irmão, ele fala pra mim, Jorge, eu quero produto que seja 100% natural, tá? Eles são muito preocupados com a saúde do pet. Então, você que não conhece, o QR Code tá ali na tela, aponte a câmera, vai lá pro Instagram do brincalhão, que o Instagram do brincalhão é lindo demais, é muito bem feito. E o brincalhão vai tá na Feira de Campinas, né? Feira de Campinas, provavelmente esse podcast tá passando agora, na segunda-feira, terça e quarta, brincalhão, lá na Super Pet, em Campinas, com um stand gigante, e nós vamos estar lá, fazendo toda a produção do brincalhão, tá? Ó, empresa sensacional, que eu coloco o meu nome na frente, gente, tá? QR Code na tela. Coloca mais um pra mim, Dan? Vamos lá? Vamos falar também de quem que é esse aí? Opa, tá bonito, hein? Tá bonito esse da Pet Clean, hein? Parabéns, vocês que fizeram aí, meninas, a Carol que fez, né? Foi a Carol, dá o parabéns pra Carol aí, ficou muito bonito, muito clean. Esse é o Pet Clean shampoo e condicionador de coco, limpeza profunda com proteção. E o sabonete de glicerina de coco também, olha que legal, sabonete de glicerina com pH neutro, cupuaçu e óleo de coco, produto legal. Até vou falar com a doutora sobre isso. Doutora, a importância de usar um shampoo e sabonete específico pro pet. Sem dúvida, né? Nádia, de usar shampoo de gente, né? Não, de jeito nenhum, né? A gente tem tanto produto pet direcionado pra espécie com as garantias e os testes direcionados para cães, né? Que você tem o respaldo da empresa, porque você vai usar produto de gente. E aí, ai, não deu certo, deu uma casquinha, deu uma caspinha. A indústria humana não se responsabiliza, não foi desenvolvido pra isso. Então, a gente tem que prestigiar a indústria pet, que também dá as garantias devidas para o uso. Olha aí, um produto super bacana. Muito legal, bacana demais. Eu vou pedir pra separar um kit pra doutora da Pet Clean e ela vai levar lá pro Pet Shopping pra experimentar. Pra você ficar por dentro, a Pet Clean é do Grupo Orba, tá? O Grupo Orba, hoje, é uma das maiores indústrias de cosméticos, né? Parte de higiene da América Latina, tá? Eles estão aqui com a gente, estão ampliando a sua fábrica, fazendo aí, terceirizando pra grandes marcas, tá? Pra você ter noção, o Grupo Orba, nem sabia se podia falar isso aqui, mas eu vou falar, tá? O Bruno não quer que eu fale, mas o Grupo Orba é o que fabrica o shampoo do Boticário, tá? Então, pra você ter noção, o prestígio do Grupo Orba, tá? É maravilhoso. Essa linha de shampoo nova aí do Boticário é o Grupo Orba que tá fabricando, tá? É uma empresa aí, 100% que tá com a gente. Parabéns a vocês aí do Grupo Orba pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Mais uma tela pra mim, vamos lá? Opa, ó. Esse aí eu falo que é um produto muito importante, que é o Mr. Bigode da NF Pet. Mais conforto e ergonomia na hora de comer. O que é legal? O gato, ele não gosta de sujar o bigodinho, então esse é um comedouro que ele é côncavo, né? Evitando ali o gatinho molhar, sujar o bigode. E o legal também é que ele é anti-formiga, né? Então você vai colocar ali, você pode colocar aguinha, você pode... Eu já ouvi falar que você pode colocar água e vinagre também, que a formiga não vem, tá? Então é um comedouro muito bacana, de alumínio, tá? Côncavo e anti-formiga. Olha lá, quatro opções de cores, mais higiênico e fácil de limpar. Altura ergonômica para o seu gato com sistema anti-formiga. E evita o estresse do gato, pois possui um formato côncavo. Aquilo que eu falei, né? Qual impede o contato do bigode, que é uma área muito sensível, nas bordas do comedouro. Então é um produto sensacional da NF Pet, tá? Clica ali também, aponta a câmera. Ah, muito legal o que você vai ver no Instagram da NF Pet, eles fabricam um portão também, que é o portão líder de venda na Cobase, tá? Líder de venda. Por que ele é líder de venda? Pela segurança do portão. É um portão muito robusto, tá? Com as malhas feitas direitinho, com o fechamento perfeito. Aí eu falo pra você o quanto vale a segurança do seu pet. Um portão você não vai comprar sempre, não é um produto que você vai comprar todo mês. Não, você vai comprar e ele vai durar ali no mínimo dois, três, quatro anos. Então eu falo pro pessoal, compra um portão decente. Compra produto decente pra não ter problema. Não vai comprar aquele portãozinho. E tem de segurança, não tem nem o que discutir. Se não for de qualidade, é melhor nem comprar. Exatamente. Então a NF Pet, tá? Coloca ali, ó, QR Code também aparecendo na tela. Clica lá e vai pro Instagram da NF Pet. Mais um pra mim, Dan? Vamos lá, vamos ver o que você vai mostrar. Gente, eu sou apaixonado, tá? Por essa marca. Foi uma das empresas aí que eu mais gostei de conhecer, tá? Que é a Yampet. A Yampet, ela vem se tornando uma das maiores empresas focadas em felinos, tá? Essa daí é a Cat House. Tem até aqui, aqui, ó. Trás de mim aqui, ó. Cat House. Ó, Dan. Mostra aqui, Dan. Tá mostrando aqui. Olha que detalhe legal, pessoal. Não tem prego e não tem parafuso. Tudo corte a laser, tá? É toda encaixada. Então não tem nada que vai prejudicar o seu pet. Isso aqui, além de proteger o seu gatinho, vai enriquecer o ambiente também, porque ele tem o arranhador. Então é um produto muito legal. Comedouro de acrílico, tá? Que facilita, deixa mais fácil a higienização. Então é um produto muito bonito, muito legal. E eu gosto desse produto, porque, assim, hoje no meio da internet, todo mundo aqui, você pega um produto desse e você monta com o teu filho, você monta com a tua filha. É como se fosse um Lego, sabe? Vamos montando ele todo de encaixe. É, ó. Tá vendo que bonito? Muito interessante. Que lindo. Esse aí é o primeiro, tá? Esse aí é o protótipo. Acabou de chegar pra gente e vai começar a lançar agora pra colocar nas lojas. E você vê, produto muito lindo, muito bem feito, sem prego, sem parafuso. Então, parabéns à Yampet. Eu falo que a Yampet é diferenciada porque a Giane, que é a projetista da Yampet, ela só tem, acho que uns sete ou oito gatos. Então, quando chega o projeto pra ela, ela fala assim, ó, isso aqui não é bom pro gato. Eles nem fabricam. Entendeu? Ela briga lá com o patrão. Ela fala, não, isso aqui não é bom pro gato, eu não vou fazer. Então, é só produto que realmente... Sabe o que tá fazendo. É, muito legal. Então, parabéns aí pelo jeito que vocês estão conduzindo a empresa. A Yampet tá sensacional, tá? O QR Code na tela. Vai lá pro Instagram deles e conheça todos os produtos da Yampet. Mais um, Dan. Você viu que tem que fazer um podcast só de propaganda, né? Ó. Vamos falar da Cats Gatíssimo Prêmio. Areia sanitária, finíssima e sem perfume, tá? O que que acontece? A família Cats já tinha, né, a Gatíssimo. Agora a Gatíssimo virou uma Gatíssimo Prêmio. Por quê? Ela não tem perfume. Ela é fina, não tem perfume. E pro gatinho que é mais peludinho, não gosta, sabe, daquela areia incomodando, essa é uma areia perfeita. Tá até ali, ó. Grãos finos que não sujam, não grudam nas patinhas, né? Neutralizador de odores e 100% natural. Esse é um produto sensacional. A Cats são nossos parceiros lá na Gazeta, no programa Mulheres, nosso patrocinador oficial. Uma empresa aí que tá crescendo muito e tem um leque incrível de produtos, tá? Aponte ali, ó, o QR Code e você vai ver lá no Instagram o produto que saiu, que é o Cats Farinha de Mandioca, que não existe no mercado. O único 100% farinha de mandioca. Você pode descartar ele no vaso sanitário, você pode descartar ele com um adubo. É um produto sensacional da Alphapet Granulados, nossos parceiros. Parabéns aí, a Alphapet, né? Ô, Dan, tá caindo todos os piques aí? Tá? Tá caindo? Se não cair, eu vou cortar, hein? Verifica aí, senão eu não vou pagar vocês a produção, não, hein? Tem mais aí, Dan? Vamos lá? Bom, novidade chegando aqui pra gente. Deixa eu falar um pouquinho desse plano. Nós fechamos essa semana, essa parceria. E por que que eu aceitei fazer propaganda do plano de saúde? Eu achei muito diferente o conceito, tá? Vamos lá. O amor não tem limites. Está chegando um novo conceito de plano de saúde. Ó, esse plano ele vai custar R$ 49,90 por mês. Ele vai dar consultas no clínico geral ilimitadas, tá? Ele tem uma cobertura total de vacina anual, V10, V4 e raiva, aquilo que eu tinha falado. E ele tem um clube de benefício produtor. Isso que eu achei legal, que você tá pagando um plano de saúde e ele tem um clube de benefício com cabeleireiros, estética, loja de roupa, parte de cílios, manicure, fotografia. E pro pet, pet shop, casa de rações, cobertura de 10% em internações, castração, exames laboratoriais e creche. Então é um plano aqui que você vai pagar R$ 49,90. Só o benefício que você vai ter aqui com essas parcerias, pagou o plano. Tá? Então é um plano muito legal. E aí eu conversando com a Anitta, né, que é a dona, a CEO da empresa, ela falou assim, Jorge, não vão ser todos os pet shop, todas as clínicas que vão aceitar esse plano. Ela falou, nós estamos com alguns especialistas e selecionando o lugar. Então a galera vai lá, faz uma pesquisa, olha o laboratório, olha o hospital, realmente tá dentro, tá bacana? Então aqui nós vamos fazer a parceria. Então eu achei legal essa ideia. Não vai ser um negócio que ela vai pulverizar. Teve um cuidado, né? Ela falou assim, nós vamos ter, pra você ter noção, nós vamos ter dois, três pontos em cada, por exemplo, cada bairro. Então eu achei legal, porque ela falou, quem estiver com a gente vai ser um pessoal que realmente tá dentro do padrão pra atender com excelência. Então eu já gostei dessa ideia. Não é simplesmente, ah, vamos colocar o plano em qualquer pet shop. Ó, tá aqui um pet shop pra você fazer parceria, viu? O Metrópole aqui é sensacional. Eu assino embaixo, hein? Aqui o bicho pega. Então logo, logo vocês vão ver muito anúncio sobre esse plano aqui. Eu vou falando pra vocês, minha carteirinha também tá chegando, tá? Parabéns aí pela atitude de vocês. Tem mais algum? Tem? Certeza? Você tá enchendo de comercial aqui, cara? O que que você tem aí? Ah, vamos falar da meu cão, né? Meu cão, essa é a super prêmio, o alimento completo para cães filhotes, tá? Todas as raças. Olha só. O que que é isso aí, doutora? Me ajuda. Condroitina e glicosamina. Me explica o que que é isso, doutora. São protetores articulares, né? São nutracêuticos. Eles participam da nutrição da articulação. É muito importante, porque as articulações, elas são muito exigidas, né? Cotovelo, joelho, quadril. Então, glicosamina e condroitina são fatores como se fossem anti-inflamatórios. Eles são nutracêuticos, suplementos alimentares. Que adicionados na ração, é um fator de qualidade dessa ração. Porque ajuda na saúde articular. Muito legal, muito legal. Meu cão tá vindo muito forte aqui pra São Paulo. Inclusive, eles estão procurando lojas pra fazer parceria, tá? Com condições especiais. Eu levei pra algumas nutricionistas. Elas que usaram e falaram, Jorge, é uma ração aí que vai bater de frente com as grandes rações. E o pessoal gostou muito dessa aqui. Que falou que tem muito animalzinho obeso hoje. Que é a meu cão light 3 em 1, tá? Alimento balanceado, especialmente para cães castrados, obesos e idosos. Coloca aqui, Dan. Tá aparecendo aí? Tá? Embalagem muito bacana. Muito bem feita. Um alimento super prêmio que tá chegando aqui em São Paulo pra arrebentar. Muito legal. Parabéns aí a meu cão por essa atitude aí. Eu tava vendo... Nossa, quer ver, gente? Olha que legal. Vou mostrar pra você, doutora. Eu peguei aqui. Isso aqui é material de trabalho, né? Mas eu vou mostrar. Olha que legal. Meu cão. Bonita, né? Mix balanceado. Olha aqui, ó. Mix balanceado prime. Olha que embalagem linda, né? Ômega 3, ômega 6, ó. Analisa aí, doutora. Analisa pra mim, doutora. Também, ó, prevenção, ômega pra pelagem, prevenção de doença articular. Já gostei daquela light que você mostrou, porque, ó, castrado, obeso e idoso. O idoso tem um metabolismo mais retardadinho, né? Fica mais lento, ganha peso. E o castrado também ganha peso. Então é importante uma ração light. Põe a light na tela aí você consegue colocar? A prevenção da obesidade também é uma prevenção muito importante que a gente ainda não conversou. Mas a obesidade também é fator de predisposição de um monte de doença. Então pra você ir prevenindo a obesidade, é uma atitude de saúde também. Muito legal, ó. Dá uma olhadinha nessa daqui. E essa aqui foi a light que você falou, né? Que a doutora falou aqui, ó. Olha lá. Você viu que legal? E é pacote com 15 quilos e esse pacote ele fica em pé na loja, exposto. Olha que bonito, 100% de garantia. Muito legal. Então vai poder experimentar. Vai. Eu vou pedir pra mandar umas amostras lá pra doutora. Pra eles colocam lá no... Eu sei que o seu público é bem seletivo, é um público bem... Sim. Né? Bem exigente, né? Pois é. É um produto sensacional aí. Tem que ser, né? Os cães merecem toda a exigência do mundo, né? Legal. A gente tem que oferecer pra eles o melhor. Olha lá, essa aqui que é a light, ó. É, bem legal. Legal, né? Parabéns aí a galera da Melcão. Venham logo pra São Paulo pra gente, né? Poder mostrar essa ração aí pra todo mundo. Caiu todos os piques? Caiu mesmo? Caiu, Isla? Pra mim não caiu nada aqui não ainda. Deixa eu ver aqui. Não caiu. Ó, rapaziada. Ô, doutora. Você falou aqui da obesidade. Tem muito cachorrinho obeso? Tem. Tem bastante cachorrinho obeso. A Isla não é só gente, cara. Ah, então. A gente tava achando que era só a gente, cara. Não, vamos falar só dos cachorros. Só dos cachorros. O assunto é pet. O assunto é pet. Não. Não vamos entrar em tema polêmico. Você sabe que tem um estudo que os donos de cães e gatos gostam dos animais fofinhos, rechonçudinhos, parecendo ursinho de pelúcia. Tô falando. E aí, na visão da medicina veterinária, a gente tem o corpo atlético. É um cachorrinho que ele não é assim, redondinho, igual um ursinho. Ele tem uma escavaçãozinha ali. Ele tem uma cinturinha, né? Ele tem um porte que ele não é um ursinho de pelúcia redondinho. E pro dono, bonitinho, às vezes é aquele, ai, olha que fofinho como ele tá gordinho. Olha a pelanquinha. Aquele conceito antigo, né? Exato. Da vovó. Olha a barriguinha dele. E aí não é bacana, né? Então, a gente tem esse primeiro conflito, que aí também cabe ao veterinário analisar. Os depósitos de gordura, a condição corporal, não é o peso na balança. Ai, tem que pesar 5 quilos, tem que pesar 7 quilos. Um lhasa tem que pesar 5 quilos. Não existe receita de bolo. Tem lhasa pequenininho, tem lhasa grandão. Tem lhasa fêmea, tem lhasa macho. Então, tem variação dentro da própria raça. Imagina numa espécie, cachorro. A gente tem cachorro de 1 quilo, cachorro de 80 quilos. Quem tá gordo? Quem tá magro? Então, é a condição corpórea. Tem muito depósito de gordura? Às vezes, até a cauda tem gordurinha. Aí já passou do ponto. Acho que eu tô nesse ponto. Não, acho que não. Acho que eu tô nesse ponto, eu preciso ver. Então, o cachorro, ele tem que ter musculatura e tem que ter uma escavaçãozinha ali no flanco. Tem que ter como se fosse uma cinturinha. Não pode ter aquela barriga abaulada. Não dá. Então, aí tem recurso. Tem o exercício, tem as rações menos calóricas. Tem que ver. A causa da diabetes. É porque ele tá comendo muito? Ou será que ele tem um hipotiroidismo? Um problema hormonal? Que aí não é culpa de ninguém. Porque aí na família também tem aquele conflito, né? Ah, é porque meu marido dá comida. É porque minha mãe dá comida. A borda da pizza. É porque a criança tá jogando comida no chão. E às vezes não é nada disso. Às vezes não precisa ter um culpado. É um metabolismo. Às vezes é um probleminha hormonal. E aí, mais uma vez, faz um examinho de sangue. Tá faltando hormônio da tiroide? Facinho. Faz uma receitinha. Toma o hormônio. Vai manejando isso. O animal perde peso. Fica na sua saúde completa. Maravilha não era culpa de ninguém. Mas às vezes tem um culpadinho. É a pizza, é o pão, é o pão de queijo. Tá vendo? Eu vou falar até pra minha esposa. Eu vou falar pra minha esposa. Eu não sou o culpado. Eu não tô comendo pizza escondida, tá? É hormonal. Vamos falar de pet. Vamos falar de pet. Não, mas é verdade, né? Tem bastante cachorro obeso. Tem bastante. Tem bastante. E eu posso te falar as raças, que eu vejo muito pug obeso. Budogue. Tem tendência racial. Tem? Tem tendência racial. Algumas raças têm maior tendência. Tem um apetite que não acaba. Tem raças glutonas. Não tem ser humano que gosta de comer um chocolatinho, que nem eu devorei o que você me deu? Tem cachorro que não pode ver um petisquinho. Tem cachorro que não liga. Tem cachorro que parece um saco sem fundo. E aí, a pessoa que tá cuidando tem que impor um limite. Você sabe que eu tenho uma salsichinha, né? Eu tenho uma da, Charles. Ah, então. E ela não come nada de bifinho. Nada. Mas assim, ração e comida, se deixar, se colocar três potes, ela come três potes. E é um animal compridinho. Tem todos aqueles problemas de coluna. Ela já tá meio rebaixada. Não dá. Tá rebaixadinha. Já tá tunada. A coluna muito compridinha. É uma raça que tem tendência a problemas articulares de coluna. A minha parou de andar. Então. A minha ficou três meses sem andar e voltou a andar. Sobrepeso pra ela é proibido. Péssimo, né? Proibido. Então tem recurso, né? Tem recurso. Tem muitas alimentações. Quer dar o petisquinho? Tem petisquinho light. Tem petisquinho light. 100% natural, né? Vai escolher ali o legume. Você viu aqui do brincalhão que a gente acabou de mostrar? 100% natural. Então, excelente. Tem um aqui. Traga aqui pra mim, Isla. Aqui, ó. Tem opção natural. Tem a quantidade. Tem a qualidade. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é natural. Vamos lá. Esse aqui é o dental, né? Vamos lá. Esse aqui é o dental. Esse aqui é de frutas e cereais. Olha. Olha o tamanho do pote. Sonho de qualquer cachorrinho, hein? Um potão. Mas olha lá. Frutas e cereais. Olha lá. Que beleza. Olha que embalagem bonita. Gostei, hein? E esse é o funcional. Olha que bacana, ó. É, porque já se... Né? Ó. Não tem corante artificial. Coisas de qualidade. E aí você também não precisa dar o pote inteiro. Sim, sim. Você dá um... Um petisquinho. E você vai dar... Você não precisa dar na boca de graça. Você pode fazer uma atividade de enriquecimento. Para o animal gastar um pouquinho de energia. Que o petisco, ele não é o alimento principal. Não. Ele é um agradinho, né? É um agradinho, né? Então, vamos definir qual que vai ser a alimentação principal. Quantas calorias vamos ter. Mas não sou a favor de proibir petisco. Porque faz parte da rotina e troca de afeto. Muito da nossa linguagem afetiva passa pela comida. Muito da nossa interação social passa pela comida. Passa pela comida. O dono fica desesperado que não pode dar nada pro cachorro. Então, eu não sou a favor de não dar nada. A gente libera. Uma coisa de qualidade. Uma pequena quantidade. Porque não proibir tudo. A dieta dá errado. A dieta dá errado. Também não tem vida, né? Não dá. Né? Então, a gente vai... Tem jeitos de fazer. Não precisa ficar com medo da prevenção da obesidade. Pode ir no veterinário. Vai poder dar petisquinho um pouco. Mas vamos fazer, né? Esse manejo também é muito importante. A obesidade, ela favorece diabetes. É verdade. Ela favorece doenças de coluna. Ela favorece doenças cardíacas. Não é bacana? Legal. Bom, doutora. Dava pra ficar uma hora batendo um papo aqui. Tem assunto, né? Eu queria pedir pra você voltar. Ah, claro. Quando você me chamar, tô à disposição. Adorei. Pra falar de outros assuntos até, né? Tem bastante assunto pra gente... Tem. E específico naquele assunto. E esclarecer. Cada vez tem mais. Ainda bem, né? Cada vez mais tem informação. E a gente tem que divulgar. O pessoal tá procurando a gente. Tá procurando o nosso canal realmente pra ter essa informação. E a gente recebe muito feedback. Poxa, eu assisti um podcast com aquela médica, com aquele biólogo. Nossa, Jorge, como me ajudou. Então, a ideia do podcast é essa, né? Exato. Elevar essa informação. Sim. É uma informação que é de graça. Lógico. Pra pessoa tá ali. É só acessar. Né? E acho que faz... Pra gente é muito legal. É muito valioso a gente comunicar isso, né? É muito importante. É a nossa obrigação profissional, né? A gente trabalha com os pets e a gente tem amor ao que a gente faz. Então, não só como família de pet, porque eu sou família de pet, você também... Né? Eu tenho a minha Laila, você tem a sua. A minha tá com 13 anos. É a Laila também? A minha também é a Laila. Então, a gente é família de pet e a gente trabalha com pet. Então, a gente tá dos dois lados. Né? Então, a gente sabe que as famílias merecem a informação e que é obrigação de quem trabalha com pet oferecer essa informação. Legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos falar mais uma vez do Metrópole? Onde fica o Metrópole? Vamos lá, o Metrópole Pet Shop tá na Vila Leopoldina, fica na rua Carlos Weber, 608. A gente tá no Instagram, é arroba Metrópole Pet Shop. E uma loja muito bonita, tá, pessoal? A parte clínica, a parte lá embaixo, a loja. Eu vi os produtos, só produto realmente de qualidade. Tem a parte do banho lá, que é muito legal, que a gente gravou, né? A gente fez até a reportagem, né? A última vez, né? Uma localização muito legal, um pet shop que eu recomendo vocês aí, não só da Vila Leopoldina, de outros lugares procurarem, até pela doutora aqui, que já viu que a doutora aqui é fora da curva, né? Muito obrigada. Conhece só um pouquinho, né? Ela conhece só um pouquinho, né? Muito obrigada, viu? Vai ser um prazer receber a todos. Obrigado, viu? Obrigada. E você aí é o seguinte, ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixa um like, comenta, tá? Fala o que você achou da entrevista aqui, o que você quer que a doutora venha aqui falar sobre algum tema específico, tá? Vou falar pra ela. Ela tá longe, mas ela vem, ela vem, ela vem trazer informação pra gente aí, tá bom? E não se esqueça de se inscrever, que é muito importante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Fui! Fui!